o salve salve pessoal beleza vou mostrar para vocês aqui tá um bug um bug como passar dessa parte aqui sem você ter nenhum problema né os inimigos atacando você vai passar assim tá tomando dano nem você nem a Ashley tá que você precisa fazer se você tiver uma granada aí no caso aqui eu tenho um três de fogo e quatro é de luz de frente né o que fazer eu vou eliminar todas as granadas e fogo para quê é porque a gente vai bugar a Ashley aqui na ponta ó fazendo ela baixar só que tem só que tem um outro esquema também o tem que segurar o botão dele empunhalar a água porque que você tem que eliminar a granada porque quando rio ele joga todas as ganadas fora e você segura o botão de granada né de ele empunhalar a água é ele ele vai continuar sem segurar nada é e aí ó a a Ashley ela 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 pulga ali ó ó tá vendo ela pulga ali e você consegue passar tá bom mas tem um outro esquema você tem que fazer isso tá tá bom você vai eliminar as granadas ó beleza quando você for fazer ela baixar passa com a faca tá passa com a faca e segure também o botão de segurar a arma né era aquele que ela que ele tava segurando né a granada solte o botão de faca e pule e faça lá é tudo que você tem que fazer para tá passando de fase a gente não vai sair dali é lembrando que vai acontecer esse bug aí ó ó os inimigos tão ali na tela tá bom ali na tela mas os outros não vão se mexer ABecause você pode fazer todo todo processos eles não vão se mexer e quando a Sherman descer de lá ELA não vai apontar para porta né e isso dá um tempo né da da Os inimigos conseguem agarrar ela Eu vou soltar o botão aqui Então de arma Ela solta lá Porque eu estou o tempo todo Segurando o botão Ele empunha lá a arma Vou soltar aqui, a Ashley vai vir E eles não vão perceber A Ashley vindo Deixa ela chegar até você E corra, saia daqui Mais rápido Querida pessoal, gostou da dica Gostou do vídeo Deixa seu like e se inscreva no canal Valeu